Continua sendo procurado um homem que atirou contra a casa de um delegado aposentado da Polícia Civil de 79 anos no Vale do Aço. É muita ousadia, né? O caso foi registrado no bairro São José, em Timóteo. Gisele Ferreira traz os detalhes. Boa tarde, Gisele. Oi, Saulo. Boa tarde pra você. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Esta ocorrência foi registrada no bairro São José, na residência de um policial civil aposentado, idoso de 79 anos. Durante a madrugada, por volta de 4 horas, um homem foi visto efetuando disparos de arma de fogo contra a residência deste policial aposentado. Os disparos acertaram o veículo que estava estacionado na garagem da residência. De acordo com o policial, né? Que registrou ali o boletim de ocorrência, este veículo era da filha dele, porém, segundo ele, a filha não possui inimizade com ninguém, não tem nenhum desafeto e que ela estaria viajando, não estaria nem na região. Este caso também foi visto por próprias pessoas que viram ali o carro com os disparos, né? Com os estilhaços. A perícia esteve no local, recolheu ali algumas cápsulas deflagradas, porém, não foi possível definir o calibre da arma que foi utilizada. O autor está sendo procurado. Eu volto com você, Saulo.